Nossa equipe, atenção, sobrevoou hoje alguns dos locais mais atingidos pela chuva em Minas Gerais. São Joaquim de Bicas, na região metropolitana da capital. Rio Paropeba, permanece cheio, dá uma olhada nisso. Propriedades rurais que estão na parte mais baixa da cidade, tudo alagado. Dá uma olhada nisso aí, gente. Isso é propriedade rural, isso são plantações que vocês estão vendo aí, esse verdinho bonitinho aí, ó. Em cima da tela, são plantações. Moradores estão ilhados, pois não existe uma estrada que liga os bairros mais atingidos com o centro da cidade de Bicas. Olha isso. O volume de água quase cobre as árvores. Isso, dá uma olhada nisso daí. Já em Conceição do Pará, olha isso, membros da Defesa Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, fizeram alerta de um possível rompimento da barragem de Carioca. Vários moradores da região deixaram aí as casas com medo. Dá uma olhada na quantidade de água. Todos os acestos para a barragem foram aí construídos numa área particular, foram fechados, tá? Reservatório foi criado para armazenar água para uma fábrica de produção de tecidos. Nossa equipe sobrevoou também a BR-262, que liga Belo Horizonte a várias cidades aí do Triângulo Mineiro. O trânsito, por enquanto, está seguindo o normal. Mas dá uma olhada dos lados, como é que estão as coisas complicadíssimas. Fazendas permanecem alagadas, todas tomadas pelas águas. Aí vai criação embora, vai plantação. E essa plantação, gente, eu quero deixar claro aqui, quando se fala em plantação, o cara que está lá na ponta plantando, trabalhador rural, ele planta num ano para colher no outro, a maioria das vezes. Ele não planta para colher daqui a um, dois meses. Isso aí é trabalho de um ano inteiro, muitas vezes perdido. Até mais, dependendo da cultura que ele estiver plantando ali. Casas foram destruídas com a força da chuva. Outra cidade que foi bastante destruída foi a nossa querida Itaúna. Vários pontos da cidade permanecem alagados. A Lagoa, que fica próxima à prefeitura da cidade, também transbordou. Pessoal, a rodoviária ficou cheinha de lama. Dá uma olhada aí, porque a cidade de Itaúna é parte baixa, né? Ela é mais baixa um pouco. Dá uma olhada nisso daí. Os campos de uma faculdade estão cheinhos de água. Dá para ver. Olha isso aí. Dá uma olhada. Isso aí é um estádio, né? É um estádio de futebol lá de Itaúna. Olha aí como é que está a situação. Então, deu para você ver aí como é que está a situação aqui em algumas cidades e partes das nossas Minas Gerais.